Minha guitarra é mais doce Mas vai doce com encanto Minha guitarra é mais doce Mas vai doce com encanto Senta-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Senta-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Que eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Dizem que o fado desgraça O fado é a voz do povo O fado é a voz do povo Que com o povo nasceu Tu és antigo e eu sou novo Será meu o que foi teu Tu és antigo e eu sou novo Será meu o que foi teu Entre fadistas de lei O meu concurso não falto Entre fadistas de lei O meu concurso não falto Tenho orgulho Tenho orgulho em ser da greia Dos faias do bairro alto Tenho orgulho em ser da greia Dos faias do bairro alto Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Faço recordar ao povo Na fadista a gente antiga Faço recordar ao povo Na fadista a gente antiga A minha pobre garganta Já não tem a voz doutrora A minha pobre garganta Já não tem a voz doutrora Mas quando canta ainda canta Um ao pé das vozes de agora Mas quando canta ainda canta Um ao pé das vozes de agora Quem sabe, meu pioneiro Se nesta história não fica Quem sabe, meu pioneiro Se nesta história não fica O Alfredo Marceneiro Junto ao miúdo da bica O Alfredo Marceneiro Junto ao miúdo da bica Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto